Centenas de pessoas foram para a Praça dos Pioneiros na tarde dessa segunda-feira no centro aqui de Governador Valadares para acompanhar a seleção, aliás, a segunda partida da seleção brasileira contra a Suíça. Aí, pode balançar. A praça ficou lotada. Muitos torcedores estavam vestidos da camisa da seleção brasileira, tocando vovuzelas e outros instrumentos. Uma criança que levou até um cãozinho para acompanhar a partida, como foi o caso da vitória. Mas também, algumas pessoas vieram de longe e torceram para o Brasil. Olha aqui, eu e minha sobrinha, eu apostei um café para todo mundo da minha cidade que ia ganhar 3x0 o Brasil. E vai ganhar que eu trouxe caramelo e vai dar sorte. Alguns torcedores correram quando começou a chover. Muitos deram um jeitinho e se protegeram. Outros nem se importaram. A chuva sempre é boa, né? Uma molhada não importa. O bom é torcer para o Brasil. O Brasil está ganhando. Então, tudo ótimo. A Cíntia foi uma das pessoas que preferiram sair de casa para assistir ao jogo na praça. Ela levou a filha e um sobrinho. É povão, né? Todo mundo reúne, sem preconceito, sem nada. É bom demais. E hoje você deixou o trabalho para assistir ao jogo? Como eu trabalho no salão, na área da beleza, de segunda-feira geralmente, a gente não trabalha, né? Muitas emoções, alegria e expectativa se misturaram. Mas, no fim, o Brasil saiu vitorioso, vencendo a Suíça por 1x0. Após o fim da partida, as vozes se juntaram em um só coro. O brasileiro gosta de uma farrinha, né? O brasileiro gosta de uma farrinha, né?